Olá, tudo bem? Está começando mais uma aula de sistemas operacionais da UFAM. Hoje estamos aqui na nossa segunda, terceira aula de sistemas operacionais na parte de concorrência e vamos falar agora um pouco sobre como é a implementação dos mecanismos de trava ou locks. Até agora o foco foi no que é uma thread de execução e quais são os problemas que surgem do fato de elas compartilharem o mesmo espaço de endereçamento. Que é o fato de que tem que ter algum tipo de coordenação entre as threads para evitar que elas, uma confunda a outra. Porque elas estão concorrendo por esse mesmo recurso que é a memória. Eu mostrei para vocês por vários exemplos que a gente precisa de uma forma atômica de poder acessar a memória. Poder modificar a memória. Porque vamos lembrar, modificar o valor de uma variável geralmente precisa de um load para carregar essa variável para um registrador. Uma operação qualquer e um story para gravar esse valor de volta. E entre essas três operações, outras threads podem estar mexendo nessa mesma variável. O que gera uma condição de corrida. Então, na aula de hoje eu vou explicar como fazer trechos do seu programa ficarem atômicos. Ou seja, como fazer o acesso a essas seções críticas ser atômico. Usando a nossa diretiva mais simples, que a gente vai ver que são as travas ou locks. Então, vamos relembrar aqui do exemplo. Por exemplo, eu gosto de usar o termo saldo em vez do termo contador. Porque aí fica claro que eu estou falando de dinheiro. E dinheiro não é legal. Se perder e ficar concluído. Então, na aula passada, como vocês viram, eu mostrei aqui. O segredo é criar uma trava, que eu chamei de mutex. Esse é o nome tradicional da literatura. Vem lá do Dextra. E basicamente eu travo. Antes de acessar o saldo. E depois eu destravo. Como essa trava funciona? Se não tiver ninguém chamado lock antes. O seu programa pega a trava para ele e passa direto. Se enquanto ele está mexendo aqui no saldo. Entrar um próximo cara e tentar fazer lock também. Ele não vai conseguir porque a trava está presa pela outra thread. Dessa forma, assim que a thread original termina. Ela faz unlock. Ela libera a trava. E as outras threads que estavam esperando aqui. Uma delas pode acordar, pode voltar e mexer no saldo. Mas ok. Legal. Vocês entendem isso do ponto de vista semântico. Mas como isso é implementado? Como isso é feito no sistema operacional? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. No fundo, no fundo. O lock é só uma variável. O lock não é uma coisa mágica. Não é nada de outro mundo. É só uma variável. É basicamente uma flag. Que guarda o estado atual da seção crítica. Então é a variável que diz. Essa seção crítica está ocupada ou não. É um pouco mais complicado que isso. Mas dá para vocês verem que isso é uma boa forma de vocês internalizarem. Então a trava é basicamente uma variável. Em quem o SO garante algumas ações atômicas. Então o SO dá suporte para as travas. Ele fala que essa trava vai ter duas funções que são feitas nela que são atômicas. Que é a função travar e a função destravar. Então quando você chama travar, travar vai pegar a trava de forma atômica. Tanto checar quanto mudar o valor dessa flag. E destravar é a mesma coisa. Mas aí a gente gerou uma definição circular. Porque o nosso problema todo. É que a gente quer entrar em uma seção crítica. E alterar o valor de uma variável em uma seção crítica. Ler esse valor. E incrementar. Modificar. O que seja. E a gente quer que isso seja feito de forma atômica. E para fazer isso. Eu uso uma outra variável. Que é atômica também. E como é que eu faço para o log ser atômico? Eu faço uma outra variável que também é atômica? Não. Exatamente isso que a gente vai ver hoje. É como implementar uma trava. Isso é interessante. Porque a maioria dos cursos de sistemas operacionais. Eles ignoram completamente essa parte. Até na UFAM. Se eu vou viajar. Se eu vou viajar. Eu sou o único professor de SEO que gasta uma aula. Gasta não. Eu invisto uma aula. E ensinar os alunos. Ok. Como é a implementação desse negócio. Porque eu acho importante que os alunos do ICOMP. Seja de ciência. Seja de engenharia de software. Seja de engenharia da computação. Que não é ICOMP. Mas é como se fosse da família ICOMP. Que esses alunos. Eles têm um conhecimento superior. Que eles saibam coisas que vão um pouco além. Do feijão com arroz. Que é esperado de um aluno de computação. Né. Então basicamente nessa sequência de vídeos que eu estou fazendo agora. O que a gente vai ver. Eu vou explicar. Quem cuida do lock. O lock é tudo do SEO. O que o SEO faz. O SEO vai. Ele mesmo gastar tudo. Precisa de hardware especial. Que tipo de implementações são possíveis. Quais implementações são mais eficientes. E quais são menos eficientes. Isso é tudo que a gente vai ver. Na aula de hoje. Mas para a gente poder entender. Antes de tudo. A gente precisa saber. O que é que torna um lock. Um bom lock. Ou seja. A gente precisa saber. Avaliar a qualidade de um bom lock. Então durante a aula de hoje. A gente vai querer que um bom lock. Tenha três características. E toda vez que eu mostrar a implementação. Eu vou mostrar. A implementação aqui. Tem essa. Não tem essa. E tem essa. A primeira característica. E essa daqui é essencial. É garantir a exclusão mútua. Ou seja. O lock tem que travar a seção crítica. Ou seja. Tem que garantir que. Se uma thread está na seção crítica. Usando travas. Nenhuma outra thread consegue entrar. Isso é importantíssimo. Porque senão ele é inútil. Então a primeira coisa. Ele tem que funcionar como um lock. Se ele não funcionar. Ele não é um bom lock. A segunda. É justiça. Como assim justiça? Cada thread. Tem que ter a mesma probabilidade. De acessar. A região crítica. Então se eu tenho. 100 threads. Em uma única seção crítica. Uma delas vai entrar. E as outras 99 vão estar esperando. De alguma forma. Que eu vou explicar como isso é implementado. Todas as 99 tem que ter a mesma chance. De entrar na seção crítica. Porque se não tem. Existe uma grande chance de rolar starvation. Pensa assim. A thread quer entrar na seção crítica. Mas toda vez. Não chega a vez dela. Toda vez alguma outra thread. Entra no lugar dela. Ela pode passar muito tempo esperando. Então. É importante que o lock. Além de fazer a. A exclusão mútua. Ele faça isso de forma justa. Entre as threads. Para a gente não ter uma thread. Que está lá. Tentando acessar. Porque pensa assim. Vamos dizer que a thread. É de salvar. Tá. A thread salvar. Num programa qualquer. Parecendo o Word. Ela espera você. O editor. Está livre. Parado. Para ela. Travar o texto. Rapidinho. E salvar ele. No disco. Né. Versões antiga do Word. Travava mesmo. Né. Ele travava o editor. Versões mais modernas. Ele tira só uma cópia. E salva a cópia. Em background. E tu pode continuar editando. Já pensou se. Você está digitando muito rápido. E a thread de autosave. Não funciona. Porque ela não consegue pegar o lock. Do editor. Do texto. Ia ser bem ruim. Né. Porque pode estar lá. Duas horas digitando. Furiosamente. Escrevendo o livro da sua vida. Fazendo a sua monografia. Seu TCC. E o Word não salvou. Por quê? Porque. Deu starvation. Na thread de autosave. Não é legal. Não é legal mesmo. E terceiro. O que é uma coisa muito importante. É que essas implementações. São implementações um pouco complexas. Então é importante a gente verificar. O desempenho. Dessas diferentes implementações. De locks. Barra travas. Ou seja. Legal. Quanto. Adicionar essas travas. Isso vai deixar. Quanto mais lentos meus sistemas. Então isso também vai ser importante. Tá. E a gente vai ver. Em vários cenários. Num cenário single thread. Num cenário. Com. Uma única CPU. Ou com várias. Múltiplas CPUs. Geralmente a gente vai fazer assim. Ah. Se tiver duas threads. Ou uma thread só. E outro cenário é. Tem cem threads. Uma tá com. Uma tá com lock. 99 estão esperando. O que que isso. O que que isso vai afetar. No desempenho. Tanto do SO. Quanto do programa que tá rodando. Então todas essas considerações. Vão ter que ser feitas. Pra gente entender. Quais são as melhores travas. Então. Nos próximos vídeos. Eu vou. É. Falar. Eu acho que isso daqui. É o segundo vídeo. Eu vou ver o tamanho dele. Talvez eu pare no meio. Não. Mas isso aqui é. Relativamente rápido. Isso aqui. Vai ser o terceiro. Vídeo. E isso aqui. O quarto vídeo. Então. Até o próximo vídeo. Que eu vou. Explicar. As abordagens básicas. Para a construição. Do lock atômico. Ou seja. Tipo. Que tipo. O que que a gente precisa. Pra poder construir. Essa estrutura. Que trava. De forma atômica. E destrava. De forma atômica. Então. Até lá.